Olá meninas, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é uma tag que eu inventei com o nome O seu namorado ou marido é um príncipe encantado? Gente, eu decidi fazer essa tag porque assim, quando eu era adolescente eu adorava responder, fazer esses testes de revista que tinha sempre na Capricho Todatinha, essas revistas de adolescente mesmo, eu amava E eu não encontrei nada parecido aqui no YouTube Então eu resolvi criar uma tag parecida com esses testes que eu acho que ainda tem nas revistas Então, vamos começar E meninas, agora vamos lá que eu vou explicar como vai funcionar esse teste É o seguinte, são 8 perguntas com 3 opções de resposta E eu coloquei letra A, letra B e letra C A letra A vale 3 pontos, a letra B vale 2 pontos e a letra C vale 1 ponto No final, vocês vão somar a pontuação e vai descobrir se o seu namorado ou o seu marido É um príncipe encantado Será que o Leandro, o meu marido, é um príncipe encantado? E aí meninas, vocês vão descobrir se ele é ou não um príncipe encantado de acordo com a pontuação Então se vocês fizerem de 8 a 13 pontos, ele não é um príncipe encantado, ele é um sapo Se vocês fizerem de 14 a 19 pontos, ele é normal, nem príncipe nem sapo Agora, se a pontuação for de 20 a 24 pontos Sim meninas, o seu namorado ou seu marido é um príncipe encantado Então vamos começar? Pergunta número 1 E a resposta é letra A Gente, eu e o Lê, nós temos um costume assim, eu acho que, não sei se eu posso dizer costume Mas o hábito nosso é dizer eu te amo praticamente todos os dias Principalmente na hora de dormir, quando a gente vai dar boa noite um pro outro E aí a gente diz eu te amo Então, o Lê, ele fala mais de 5 vezes por semana Pergunta número 2 Ele costuma abrir a porta do carro? Letra A Sempre Letra B Às vezes E letra C Nunca abriu Bom, a minha resposta pra essa pergunta é letra B Às vezes De vez em quando, quando a gente vai sair assim, o Leandro vai e já vai assim Do lado da porta, na minha porta, do passageiro E abre a porta, eu já fico Hummm, hoje ele tá mais romântico E eu adoro quando isso acontece Pergunta número 3 O seu namorado costuma enviar um SMS ou um WhatsApp durante o dia? Resposta A Sim, todos os dias B Só aos finais de semana E C Raramente Bom, gente A resposta agora pra pergunta número 3 É a letra A Sim, todos os dias Porque como a gente mora junto Então a gente conversa praticamente Todos os dias, assim, durante o dia mesmo Às vezes até pra falar alguma coisa Ou pra dar um bom dia Ou só pra dizer Hummm, eu te amo Pergunta número 4 Ele faz assim, de boa mesmo Isso é ótimo pra mim, né? Pergunta número 5 Na hora de dormir Assim, de tão grudado que ele gosta de dormir Eu sempre reclamo E ele fala que quando era no começo do namoro Era mais romântica Digamos assim Pergunta número 6 Quando você está doente Pergunta número 7 Ele costuma postar fotos suas Mensagens pra você nas redes sociais? Letra A Sempre Letra B Só em datas especiais? Ou letra C Nunca? Bom, aqui O Lê costuma postar fotos nossas Ou assim Mensagens pra mim Só em datas especiais Eu acho que nem eu e nem ele A gente é de ficar assim Postando muita coisa Pra um ou pra outro Nas redes sociais A gente evita um pouco Vai gente Agora é a última pergunta Pergunta número 8 Ele gosta de fazer surpresas? Resposta A Em todos os meus aniversários Ou datas comemorativas Letra B Já fez uma vez? Ou C Nunca fez? Gente Aqui é a letra A também O Lê gosta de fazer surpresas sim Mas é mais assim Em datas comemorativas mesmo Ou no meu aniversário Não é assim De fazer sempre Sempre, né? Mas em datas especiais assim Ele gosta de fazer Ele sempre faz E eu amo Bom, meninas Agora vamos descobrir Qual foi o meu resultado Bom, meninas Eu acabei de somar aqui A minha pontuação E deu 21 pontos Então Sim! O Lê é um príncipe encantado É! Ai, gente Na verdade é uma brincadeirinha Isso não tem nada a ver Eu criei essa tag Porque igual eu falei pra vocês Eu adorava responder Esses testes nas revistas E eu não vi nada aqui Parecido aqui no YouTube Então eu acho que é divertido Eu acho que é legal Pra quem gosta Principalmente pras adolescentes Ou pra quem começou a namorar agora É muito legal Eu adoro assim E porque também Eu sou muito romântica Então adorei Que o meu resultado foi Que o Lê é um príncipe encantado Então é isso, meninas Se vocês gostaram Desse tipo de vídeo Me deixa aqui nos comentários Que eu vou criar outras tags Vou pesquisar bastante Pra fazer vídeos parecidos com esse Porque eu amo, amo, adoro E se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam de clicar em gostei pra mim Pra me ajudar na divulgação E pro vídeo crescer, né Ter mais visualizações cada dia a mais E também não se esqueça de se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Gente, muito, muito obrigada E até o próximo vídeo Um super beijo E até mais Tchau